Põe o Cauã aqui, por favor. A gente vai contar agora uma história que eu tenho certeza vai comover você. O Cauã tem 10 anos de idade e ele é do Francis Gatto, na Zona Sul de Londrina. Essa época é costume das crianças escreverem cartinhas para o Papai Noel. E o Cauã foi lá e escreveu uma cartinha. Aqui, ó. Você deve estar imaginando, né, Juliano? O Cauã foi lá e pediu um videogame, o Cauã pediu uma bicicleta, pediu um brinquedo. O Cauã pediu comida. Ele pediu para o Papai Noel trazer para ele, para a família, gente, uma cesta básica. É isso que ele pediu. Arroz, óleo, carne. Algo que para a gente é tão comum, né, que a gente tem no dia a dia. A família dele não tem. E essa cartinha chegou às redes sociais. Essa cartinha comoveu a internet. E a gente, então, foi atrás da família do Cauã para entender um pouco mais desse pedido, para conhecer um pouco mais dessa família. Essa é daquelas reportagens que eu quero que você assista de peito aberto. Com o coração que eu sei que você tem, tá? É daquelas matérias onde eu vou pedir para a nossa corrente do bem, para você, meu amigo, para você, minha amiga, me ajudar a dar um Natal diferente para o Cauã e para a família dele, tá? Já pode colocar, por favor, o telefone da redação aqui, ó. Você pode ligar e falar agora com o pessoal da nossa redação. Você que é comerciante, você pode doar cesta de Natal, cesta básica, você pode doar, de repente, uma caixa de leite, você pode doar, de repente, um presente para ele. Você, meu amigo, que teve um ano abençoado na tua empresa, teu depósito de material de construção, teu supermercado, teu açougue, tua padaria. Vamos ajudar. Você que, às vezes, estava pensando, eu quero te dar uma família esse final de ano. Chegou a hora, é essa família. 3, 3, 7, 6, era 1, 2, 2, para você ligar aqui, tá? Se você quiser, você pode trazer a sua doação a partir de agora, aqui na sede da Rica e Londrina. Nós estamos na João Piscinim, no quarteirão de cima aqui, do Hospital do Coraçãozinho. É a Demar de Barros aqui, esquina com a Valdemar Spranger. A rua é João Piscinim, porque é a rua do lado aqui, tá? Mas se você vier para cá, um pouquinho para cima do Mercado Prochê, como eu disse, pertinho do Hospital do Coraçãozinho, você pode trazer a doação aqui, tá? E eu quero que você assista essa história agora, tá? Eu sei que essa hora todo mundo tem o que fazer, o 1.32. Tá lavando louça, minha amiga, na cozinha? Vem para a sala um pouquinho. Senta no sofá, vai. Posso pedir um minutinho para você? Você que está aí me vendo nos restaurantes, nas padarias, no refeitório de tantas empresas, muito obrigado por assistir a gente. Vamos ver juntos, nos olhos do coração, 1.32. O garoto de 10 anos escreveu mais de 80 cartinhas pedindo algo inusitado para o menino dessa idade. Muita gente não imagina que uma criança teria tal ideia. Ao invés de querer brinquedos, videogames ou até mesmo uma bicicleta, ele resolveu pedir uma cesta básica. Arroz, feijão, carne. É coisa de tomar café. Não tem um café da manhã? Fiquei com o coração partido, né? Tudo faltando, tudo acaba, o irmão pede leite, não tem. Aí ele falou, mãe, eu vou escrever uma cartinha para ver se Deus abençoe e ajuda. Morando em um lugar sem asfalto e redesgoto, Cauã Henrique dos Santos não aguenta mais ver a dificuldade que sua mãe enfrenta para criar a ele e seus dois irmãos. O garotinho tenta a todo custo dar uma vida melhor para sua família, mesmo com 10 anos de idade e pedindo uma cesta básica através de uma carta, simples, mas sincera. Falar sobre o assunto deixa o menino triste e emocionado. Querido Papai Noel, ano passado eu me comportei, mas o meu presente não chegou. Esse ano também me comportei, mas minha mãezinha não tem condições, pois muitas das vezes não tem nem para o café da manhã. Você não conseguiu terminar de ler? Não. Por quê? É difícil ler essa carta? Sim. Por quê? Porque minha mãe passa muito dificuldade. Difícil. O que você queria para você precisar de tudo? Dar uma vida melhor para isso. Você pretende? Estudar, trabalhar, dar uma vida melhor para eles? Sim. Você lembra quantas cartinhas você escreveu? Mais ou menos aí. Uns 85. 85 cartinhas? Você foi deixando nos carros? Sim. Quando você passava, você deixava uma cartinha? Uhum. E assim, a mão ficou doendo tanto escrevendo? Ficou. Você acredita que alguém possa ter pego essa carta aí? Sim. Você espera que a pessoa possa vir te ajudar? Sim. Você queria hoje, por exemplo, de presente? Se pudesse dar um presente para você? É a bicicleta. A dificuldade e a luta da mãe, Angélica dos Santos, para poder sustentar os três filhos é diária. Ela conta que muitas das vezes não tem sequer uma bolacha para dar para os filhos. Papai Nel trouxe ontem para eles um bolo, trouxe um chocolate e uma mistura. Não tinha nada? Não, não tinha. É o que eu tenho agora. Estou vendo aqui também. Hoje você vai ter para o que fazer? Sim, hoje eu tenho. Graças a Deus. Você dá para quê? Até depois da manhã? Ela fez então essa carne, essa mistura, ela ganhou. Então ela conseguiu ter a carne, conseguiu ter aqui um pouco do feijão. Dá uma olhada. E o arroz já está prontinho para daqui a pouco dar o almoço para as crianças. Só que não é todo dia que você ganha. Não, não é todo dia. O que você queria, por exemplo? Além, é claro, você pediu essa cesta básica, mas você queria um emprego, você queria um auxílio. O que você precisa? Eu gostaria de trabalhar. Porque... Na realidade, sim, tem pessoas que... Eu, na realidade, não gosto de ficar pedindo, né? Porque tem muita gente que critica, tem pessoas que humilha, né? Então eu gostaria de ter um serviço para eu poder cuidar dos meus filhos melhor. Um trabalho? Um trabalho. Você faz o que, por exemplo? Qual o que você poderia encarar? Eu sempre trabalhei de diarista. Você precisa de um trabalho diarista? Eu vou. Um pedido de Natal e também de presente? Natal do Papai Noel? Um trabalho? É, um trabalho. A gente fez questão de gravar essa reportagem porque ele escreveu as... 85 cartinhas e colocou nos carros. Mas hoje em dia as pessoas... E eu entendo, tá? Tem muita gente que inventa histórias para aplicar golpes, tanta coisa ruim que as pessoas fazem, né? E muita gente precisa ver para poder crer e ajudar. A gente fez questão de gravar com o Cauã porque essa história aí chamou a nossa atenção de cara, tá? Eu lembro o dia que o Ronaldo chegou aqui, ele viu uma rede social e a hora que a gente chegou aqui no estúdio ele me falou Juliano, dá uma olhada nessa história aqui. E aí a gente não tinha o contato dele ainda, né? A gente conseguiu o contato e a gente pediu para o Serginho ir para lá e deu para perceber. Imagina para uma criança, escreveu 85 cartinhas. Para uma criança ter a consciência de que a única pessoa que pode levar para ele um prato de comida é o Papai Noel. Ele é pequeno. Podia estar brincando com o teu filho agora. Mas já passou por tanta coisa nessa vida, né? O endereço que está na tela é o endereço da Casa da Família. É no Franciscapo, aqui na Zona Sul, tá? Esse telefone aí, você vai falar com a mãe do Cauã agora. 984456821. Você pode mandar um WhatsApp também nesse número. Mas eu queria muito que você, meu amigo que é empresário, que você me ajudasse. Ó, esse endereço que está aí é o endereço da nossa RIC, tá? Pode trazer a doação para cá que a gente leva. Pode trazer a doação aqui para a RIC. A gente está aqui o tempo todo na portaria, os nossos funcionários todos aqui. Então você vai vir, é João Piscininho 20. É na Ademar de Barros com a Valdemar Spranger. É bem na esquina, tá? Aqui, da Valdemar com a Ademar de Barros. Bem na esquininha. Um pouquinho para cima do Mercado Prochê, para você que não sabe. Você vai pegar tanto a Ré Prochê quanto a Valdemar Spranger. Elas desembocam ali na 445. Então você pode entrar por elas também. Faça a sua doação. Me ajude a dar um Natal especial. Você viu que o sonho dele é ganhar uma bicicleta, né? Você que de repente tem uma bicicletaria aí. Me ajuda. Você que tem um mercado. Você que tem uma padaria. E você, meu amigo, que é cidadão de bem e teve um ótimo ano. Vamos fazer o Natal dessa família mais feliz. Essas coisas embargam a voz da gente. De verdade, tá? Porque a gente às vezes não acredita que existe gente que passe por isso, né? Que passe fome. Estão perto da gente. A gente se acostumou a ver essas histórias vindo do Nordeste. A gente sempre achou essa realidade tão distante. É aqui na Zona Sul. Quer conhecer a realidade de perto? Você pode ir lá. Quer fazer a sua doação de forma anônima? Traz pra gente aqui. Me ajuda a ajudar o Cauã. Me ajuda a ajudar essa família, tá? Ó.